Eu preciso de sentir aquele toque feminino, imagino que me possas entender erradamente, então declino qualquer intenção, que não ouve a trocar uma impressão, opinião, informação, quem sabe emoção. Hora e meia de um certo botão meio explorado, eu preciso de um cigarro, se dar um bocado, fica de um nada. Achei que de início ia ser muito difícil fazer um projeto completo, porque iria ter muita burocracia, ia ser muito confuso, mas não, acabou por ser muito fácil, as ideias começaram a surgir e depois, tudo junto, começou tudo a fazer sentido e até que chegámos aqui ao dia 12, um dia sem medo. Eles são todos super bem dispostos, portanto estão desejosos de ir ao dentista, eu achava que eles iam ficar um bocadinho preciosos, mas não, estão cheios de vontade de ir, e estão, eu acho que eu estou mais nervosa do que eles. Estas 15 crianças ao vir ao hospital foi uma forma de tirar o mito negativo que existe sobre o que é que é um hospital e sobre o que se faz dentro de um hospital, e o facto de eles virem hoje aqui foi um dia diferente na vida destas crianças, no seu dia a dia nunca poderiam, se calhar com esta facilidade, aceder a um edifício hospitalar moderno como é o Hospital das Lusíadas, e hoje vieram aqui, levam um conjunto de mensagens para casa para o seu das suas famílias, numa lógica de lhes incontir hábitos no dia a dia de prevenção e de higiene pessoal, com o seu dia a dia, pela vivência familiar que têm nem sempre é possível. Música Que a pessoa sou, fez música e cantou Para te mostrar quem sou Eu nós temos simpatia, quem sabe se um dia A nossa simetria não acaba em sinfonia Eu falo por uma cena, nós temos boa cena Dedico-te o poema, vamos ganhar um EMA Longe de perfeito, digamos que tenho jeito Para diretor de casting, o timing é perfeito Dás-lhe toque de caixa, eu fico em sentido A tua voz em caixa, direto no ouvido É poesia e movimento no terceiro andamento Do concerto de sol maior para tocar em casamento Nós hoje vamos tentar ensinar a estas crianças Os cuidados básicos que devem ter Quais são os problemas que podem ter na boca Tudo o que possa ser útil para terem uma higiene oral E uma saúde oral de sucesso pelo futuro Vou tentar perceber que hábitos têm Introduzidos, tentar introduzir novos Tentar motivá-los para que sigam no dia a dia E tentar levar isto numa brincadeira Para que eles também não tenham medo E colaborem cada vez que precisem de vir E não venham com medo Os cuidados básicos de higiene em casa Escolagem dois vezes por dia Bem feita, perder tempo De referência com os pais ou encarregados Se fizerem isto já é muito bom Se conseguirem conciliar isto com as visitas ao dentista periódicas E eu se chamo Cascos Tenho sete anos E muito fixe Cascos é dia de não ter medo Eles me limparam os dentes Me meteram naquela máquina de emitir água E aquela coisa de frio para secar E eu se chamo Cascos E eu se chamo Cascos